Ritmo e poesia, raiz que nasceu aqui Terra de geral do filme Bato na água, bobo Nego é isca de polícia Carvão, cruca, teretê Vá, veja a realidade ao plato do dia Vem, tá na mesa, só chega e manda a casa Vá misturar o tempero do qual você traz na alma É só ter calma e se lançar O som briga pra mim e eu vou conseguir Tô na economia e não vou desistir tão fácil Sua relágio hoje e o amanhã eu faço Com erros às vezes a gente acerta Consegui me frente com a mente alegre Tem que ser agora Essa é a hora 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 Véio é malandragem De quilombo de zumbi Ritmo e poesia, raiz que nasceu aqui Viva a luz e se inventa Viva o céu e da terra Viva Viva todos os deuses Viva Toma só se quiseres Viva Vivo tudo e o nada Viva Pensamento e matéria Viva Vivo o sonho e o silêncio Viva A mira e a flecha Viva Viva Vivo o sol e a chuva Viva Viva A maré e a lua Viva Viva A mata e a floresta Viva Vivo tudo que anda resta Viva 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 todos os bichos Viva Elefante ao inseto Viva A mulher e o homem Viva Forças desse universo Viva Viva Forças desse universo Andres Ainda Para três Viva 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 Uma cena da mesma história Brigas, culpa e desespero Negos estão falando a velha e por não terem certeza Logo amanhã terá destaque sobre a mesa O trabalho dignifica, meu prazer de viver O bom é ter alegria, a dança já vai conhecer Buscando o ponto defeito, saindo fora do leite Olhando estranho, amigo, não nos conhece não É o gatinho que mata, milagro, 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 cifrão Partilha, martela, deixando-a sem grama Rapaz, é selado, sem fala, não acerta Solução que sobrou, sai, chora de dor Arriba no churro, terrível, amor É a vida, é a terra, é o amor e é a mar É o sol e é o mundo que não pode se mudar É o meu enxerga, tem pressão, estrada Pois quando tá chegando, vem de um tipo lá do céu O outro tem meio, agora mata-lhe o seu papel Vamos ficar de lado, nunca ficar responsa Mataram eu por dia, quatro, quatro, duas, onze Amei, amor, amamos alguém Um dia na vida, hoje ou ontem Sentimento pobre, chega e nos envolve Se ainda não sentiu, não se afobe É a magia dos montos e vácuas das estrelas É o sol, é a semente da vida Mas tudo não tem raiz, apenas cresce Como o vento tomba É delicado como o filho, como o que ela corna Não é o leitamento só pra tentar a sorte Se a metade importa, que se mantém no norte Com os perigos da vida, não passa a ser forte Temos que ser verdadeiros Sermos nós mesmos, por inteiro Porque a falta de amor derruba covardes E também guerreiro, fugindo da noite Pra te encontrar no dia Se o coração estímulo, jogo que ele ia Fazendo que esse amado é sofrer Permitir um segura e chato para o seu nosso poder As estrelas iluminam A solidão da rua Percebe o sol, o estímulo E quase no pé Sempre quando ela chega Já é o fim de dia O sol se pôs a caminhar Pra outro lugar onde radia É a vida, é a terra É o amor e é amar É o sol e é a lua Que não pode se tocar É a primeira história É a primeira missão É a primeira missão Estela Pois quando não tá chegando Vejo um tio lá no céu O povo tem que ir embora Pra cumprir o seu papel O povo fica de lado O povo fica a resposta Mataram um leão por dia Quatro cobre, duas onças Melodia corre Sobe morro e ladeira Desce rua de asfalto Estrada de terra E venceira Sai da boca do preto Sai da boca do branco De onde houver solidão O amor O santo Na veia Uma melodia assim tão pura Com amor ou amargura Da boca do poeta Que está mais junto do rio Que corre com facilidade Pelos meios de comunicação Que endope em nossas artérias Com o escudo da alma De uma arte que já nasce Vem tina e se esgota Como um nó da guerra Nascido da brota De uma mãe da vizinha e chora Da falta de emoção Que esse medo devora De uma merda e bala De papacaxe vazia Um brinquedo da última moda Para uma noite feira Da angústia Da alma E eu cujo desejo De ser livre Melodia corre Sobe morro e ladeira Desce rua de asfalto Estrada de terra E banceira Sai da boca do preto Sai da boca do branco De onde eu peço Solidão Oh amor Boa sangue Na veia Sem rosto Sem rosto Sem alto Eu sigo então Atista de mim mesmo A êxito As imãs vão caindo Da bagagem Quando caminhada Sentindo Procuro sim A luz da frente Talvez ela esteja No meio do alado Do ator Daquela criança Embora na rua Quando refém Da própria sorte Sem morte Eu lembreio da chama Da vela Que no meio Alguém que reza Na febrou Com a fé Que traz-se em geral Com certeza Não ensinava Para o beijo Que pôr Que lava dinheiro O sangue do povo Que aperta seu irmão E te olha Com o olhar de certão O velho tapinha Nas costas Que diminui Para o jovem E aperta seu sonho E sente inútil Traga um bojo Com uma melodia Melodia corre Sobe fogo e ladeira Desce lua de asfalto Traga terra E vanceira Sai da boca do preto Sai da boca do branco Junto o pé Solidão O amor O sangue Na feia Sai da boca do branco 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 Tchau. Tchau.